E aí galera, beleza? Nerdstone aqui com mais um vídeo de Fractions Fenix e vocês devem estar se perguntando Por que eu estou fazendo isso? Eu estou upando a... Quer dizer, eu estava upando a acrobacia Terceira vez que eu já morro de queda, só pulando assim Agora foi de burrice mesmo, estava de F1 ali sem prestar atenção na vida Mas olha essa nossa farm de acrobacia como está o P Você olha ali, 500, 200 de XP, acha que é bastante? Saca só esse pulo então 1.300 de XP com pulo Como assim, Nerdstone me ensina esse truque? Calma aí, eu vou explicar Eu usei uma combinação de várias técnicas e fatores para conseguir essa façanha Primeiro, eu estou de booster, então já está multiplicando tudo o XP que eu ganho por 2 Falta 8 minutinhos para acabar ali, eu já upei bastante E segundo, eu estou com bota de peso pena 4, o que faz eu tomar menos dano e ganhar mais XP ainda Terceiro, a nossa farm, essa aqui é a farm nova, da base da board Então é uma farm definitiva, por isso que ela está bem certinha, tudo na mesma altura a cada andar Está tudo calculado, tá? Esses andares estão na altura ideal para aproveitar o máximo de XP E tem um beacon ali com resistência 2 e regeneração 2 Tudo isso para me ajudar E ainda tem um negócio que se chama rolar perfeitamente Quando você cair normalmente assim, 200 de XP, tá vendo? Agora se eu cair de shift, tem uma chance de dar rolar perfeitamente Quer ver? Vamos tentar aqui Ó, agora foi Rolou perfeitamente, veio 500 de XP É tipo um bônus, vem um pouquinho a mais que o dobro E eu já estou com 50% de rolar perfeitamente Então metade dos pulos que eu dou usando shift, eu ganho um bônus de XP Mas isso não serve só para você upar não Quando você consegue rolar perfeitamente, o dano da queda é anulado Depende da altura também, né? Se você pular lá de cima da base até o chão, não tem perdão Mas se for uma altura pequenininha, fica olhando minha vida ali Vocês vão ver que eu não levo dano, entendeu? Que é até bom, porque você consegue upar mais rápido Não tem que ficar esperando, né? O beacon regenerar ali Mas esse não é o principal motivo para eu ter gastado um boost em acrobacia Aqui nas habilidades, tem uma que se chama esquivar Tá vendo que eu já estou com quase 11%? Então na prática, de cada 10 hits que alguém me acertar Um deles vai reduzir o dano pela metade, entendeu? Não é assim muito OP, porque eu ainda estou level baixo 250 é bastante, mas o objetivo é pegar muito mais Acho que é 600 ou 800, que é o máximo de acrobacia Eu não gastei nada de cash ainda, tá? Por enquanto, eu peguei aquele booster que eu tinha ganho lá na florzinha Lembra do pedido de desculpa? Olha só, consegui 1300 de XP de novo Tipo assim, se eu pular um bloco, o máximo que vem é 500 Se eu pular 2, tem chance de vir 1300 Mas por enquanto, eu estou com 50% só, então não vale a pena Quem está level baixo, é melhor pular de degrau em degrau Quem está level alto, já pode ir pulando de 2 em 2, entendeu? Essa farm é tão boa quanto para quem está começando a OP Quanto para aqueles que já estão quase no level máximo E vamos ver quanto tempo de booster falta Estou level 256, falta 4 minutos Eu vou tentar pegar 100 levels com esse booster Porque quando eu upei, estava perto do 160 Acho que era 165, se eu não me engano Está passando aí o videozinho? Agora o GG da galera ali, todo mundo comemorando Level 200 Acho que não vai dar para pegar level 300 hoje Até porque eu vou gravar outra coisa, não vou ficar o vídeo inteiro pulando Mas pensando bem, é melhor ficar pulando do que farmando espada Aqui é um negócio divertido, né? Tem adrenalina, você morre se vacilar Pode chegar um cara aqui e te matar a qualquer momento Tem que ficar esperto Não é que nem o pá espada que você fica lá irritando o golem Sempre a mesma coisa, só clicando Vai lá assistir do coffee, fica ali clicando e já era, mano Não, é muito chato O pra corbacia, você vem para cá e vai para cá Vai e finge que está caindo, olha só que emoção Bagunça, ação e adrenalina Tem uma bela vista ali para apreciar Aqui dentro da caverna Opa, cuidado para não morrer É um negócio bem mais da hora Então agora vou colocar a musiquinha E vamos apreciar essa beleza Até acabar meu booster Falta 17 segundos de booster Então para aproveitar isso Eu vou dar um mega salto Já avisei que vai dar merda isso E vamos ver o tanto de suspense que vai dar Olha o recorde Ah, mano, eu estava trolando, né Claro que eu ia morrer de queda Eu estava DF Var ativado Porque se eu pular muito degrau de uma vez E não der a sorte de rolar Eu quase morro, entendeu E se eu não me engano Não tem como passar daquele 1300 lá de XP Se bem que eu acho que Essa skill de acrobacia É a única que dá tanto XP de uma vez só Reparação dá 200 e pouco no máximo Espada dá uns 80 se tiver de booster Arco estava dando uns 100 Picareta dá 2 por bloco Isso aqui também dá bem pouquinho Alquimia dá uns 10 por aí por pote Então sim, cara É o recorde O máximo de XP em MCMMO Que você consegue de uma vez só, né Com uma única ação É difícil de conseguir Depende de vários fatores Mas acabou meu booster Não vou upar mais não Agora eu vou mostrar para vocês A nossa farm de... Não é de pigma, tá É de magma Aqui onde ficava os pigma Agora tem essa nova farm Que é muito cabulosa Tá nascendo magma ali O pessoal tá matando Mas tem água por cima dos spawners Para proteger eles contra a explosão Porque cada spawner desse É 9 milhões É o spawner mais raro que tem Então tem que proteger bem Deixa eu pegar uma espada com pilhagem Para mostrar para vocês O tanto que tá dropando Aqui nasceu um Matei 3 pack e meio Só que é do grandão, né O pequenininho pode ser que drop menos Aqui um mediano Olha só Tá até aqui com 40 Peguei... É, vem um pouquinho menos Agora outro mediano Tem vários baús Para quem quiser deixar os drops Eu já vou rapar desses caras E vamos lá vender Porque cada inventário É quase 1 milhão em money Eu tô com vários itens lixo ali Então não tá completo Mas mesmo assim Esse money que eu consegui com o inventário É o suficiente para comprar Um spawner de golem Exatamente A nossa farm não tá muito up ainda Tem bastante spawner Mas a ideia é comprar muito mais do que tem aqui Vocês viram ali que eu upei a acrobacia? Eu até tava pensando em fazer uma farm automática Usando magma Só que é um negócio raro de acontecer Não é todo hit que ele... Deixa eu demonstrar Olha aqui Me bateu, não foi Não foi, não foi Não foi, agora foi, entendeu? Eu acho que é só quando esquiva Que ele dá o XP Quando você tá PVP com os carinhas também funciona Dá pra perceber que vai upando a acrobacia Então se vocês verem eu lá Apanhando um monte pros caras Tomando altos combo Voando É porque eu quis, entendeu? Tô deixando os caras me ajudar A upar a acrobacia Essa que é a estratégia Garoto espertinho E vamos lá vender Que já lotou mais inventário de magma Já tá bom por enquanto Daqui a pouquinho eu compro outro magma Agora eu vou mostrar a situação Da nossa base aqui por fora A base tá quase pronta Falta um pouquinho de camada Aqui dentro ainda Também quero mostrar a minha situação No ranking geral Olha só Minha posição agora 13 do ranking Número bonitinho É claro Acho que eu nem vou mais ficar nessa posição aqui Tá tranquilo Somando todas as minhas habilidades Eu tô nível 1500 Se eu pegar aqui 1600 e pouco Eu consigo aparecer no ranking já O cara da esporte lá Que mais tem nível Tá 2300 Não tá tão longe Dá pra pegar ele Agora eu tenho reparação Tô upando acrobacia Só falta cash pra booster E hoje nem vai dar Porque eu só tenho money pra uma caixinha E essa vai ter que ser a caixinha da sorte Porque no último vídeo eu tinha várias caixas E só dei azar Hoje é uma e acabou Ó lá Bloco Não Véi Do lado da pote pra vir bloco de ferro Nem que eu tivesse mais cash a comprar Só dá azar Pensando bem Era melhor eu ter comprado esse booster Custa mil de cash É o mesmo preço de uma caixa de férias Aí você compara O que que é melhor Ganhar bloco ou um booster Ficar upando acrobacia aqui Bem de boa A gente paga mais caro Pela chance de vir E tem OP né Mas eu não tenho sorte Então vou comprar um booster Da próxima vez Garantia ali Ah e já ia me esquecendo Vocês querem saber quem venceu a guerra né Do último vídeo Então Saca só Não foi a gente Foi a ALB Ficamos em segundo lugar aqui Segundo o ranking Foi por bem pouco cara Mas não foi dessa vez Talvez se eu tivesse ficado vivo né Não caísse lá minha internet E a gente vencia Não sei Isso aí ninguém sabe Mas tá melhorando a guerra Agora eles fizeram lá num servidor a parte Tava sem lag e tudo Foi minha internet que cagou mesmo E vocês também devem estar se perguntando Mas essa água aí no magma Não tá atrapalhando eles nascer Tá ocupando muito espaço Então na verdade Essa água ajuda a nascer mais rápido Olha só a maluquice Tampei tudo Não vai ter mais água Espera um pouquinho até descer tudo Agora tem mais espaço pra nascer o magma E teoricamente seria mais rápido Só que tem uma coisa que ninguém pensou É que assim As vezes o magma vai nascer colado no bloco E ele vai ficar só aterrado Então ele vai tomar despawn instantâneo Aí vai ter que esperar nascer outro magma Agora deu certo Vamos ver se eu consigo gravar aqui Pra mostrar pra vocês Esse aqui foi Opa tá vendo aqui Nasceu o magma E sumiu instantâneo Só apareceu a fumacinha Agora veio certo de novo Então tem vezes que ele perde magma Com a água Se ele nascer dentro da água Não acontece nada Então a água vai impedir eles De nascer perto dos spawners E também vai servir pra proteger o spawner Em caso de uma invasão relâmpago Igual da última vez Que os caras invadiram super rápido Só metralhando ali de bola de fogo Talvez não desse nem tempo De tirar essas pedras Igual eu tô fazendo agora Aí prontinho Tá protegido Tá eficiente Podem continuar formando Porque eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Muito obrigado Por você que assistiu até o final Deixa seu like Se inscreve no canal E valeu falando a nós Tchau Tchau